O médico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º e do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Se a reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de número 336 de 2023 do deputado Leandro Genaro. Requer a Secretaria de Estado de Educação informações sobre a utilização de músicas que fazem apologia às drogas, ao sexo livre e ao crime nas atividades realizadas no dia D, em especial na Escola Estadual Guimarães Rosa, localizada no bairro Pindorama, em Belo Horizonte. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Agora, requerimento de autoria do deputado Eduardo Azeveso. Requer que seja realizada audiência pública para debater o direito à vida segurado pela Constituição Federal e as atuais ameaças a ela, notadamente as drogas, o aborto e o suicídio. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Eu passo a presença ao deputado Luizinho para que ele faça a leitura de requerimento de minha autoria. Requerimento número 3.549. A deputada que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 105 do Regimento Interno seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater a situação da comunidade terapêutica e outros equipamentos de recuperação de dependentes químicos em Juiz de Fora e região da Zona da Mata. Em votação, os deputados que o aprovam permanecem como estão. Aprovado. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião... Parada, presidente. Ah, sim, pode dizer. Só um minutinho antes de encerrar. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade, agradecer ao deputado Luizinho também pela aprovação do requerimento da nossa audiência pública. É um prazer, delegada, chegar a trabalhar com a senhora na frente parlamentar na defesa contra a pedofilia. Por que nós estamos solicitando essa audiência pública? Porque chegam momentos que simplesmente não dá para entender o posicionamento de certas pessoas. O que mais me chama a atenção é que existem alguns políticos aqui na casa que defendem grupos de minoria, mas nunca falam da minoria que é tão afetada. Eu vou falar dessa minoria aqui hoje. Que minoria seria essa? Madrasta é presa, suspeita de matar enteado de quatro anos em Paris. Paris é a região centro-oeste do estado, muito próximo lá de Divinópolis. E não para por ir, não, gente. Continua aqui. Criança de quatro anos com sinais de espancamento morre em UPA da Grande BH. Isso aqui aconteceu lá em São Joaquim de Bicas. E mais um aqui. Bebê morre em hospital de BH e irmã é internada com suspeita de maus-tratos. Por que nós queremos tratar desses assuntos nessa audiência pública que nós acabamos de falar aqui agora? Eu pergunto para vocês que defendem as minorias. Existe uma minoria mais vulnerável do que um bebê? Do que uma criança? Existiria uma minoria mais vulnerável por isso? Jamais. Então, nós estamos trabalhando nessa linha e voltando aqui, mais uma vez, a enfatizar o projeto que nós protocolamos aqui na casa, que ele dá prioridade na investigação dos crimes hediondos contra criança e adolescente no Estado de Minas Gerais. Esses crimes precisam se ter prioridade na investigação antes que vá para o julgamento, porque eu gostaria muito de legislar sobre matéria penal. Mas, infelizmente, como deputado estadual, assim eu não posso. Porque uma pessoa que comete um ato contra um ser tão vulnerável que é um bebê deve ir para a cadeia e apodrecer lá dentro. Mas, como eu não posso, porque eu sou deputado estadual, é uma matéria a âmbito federal, o que eu posso fazer é dar prioridade, se esse projeto for aprovado, na investigação desses crimes hediondos contra criança e adolescente no Estado de Minas Gerais. Nós vamos seguir muito nessa linha na defesa dos mais inocentes e vulneráveis. E eu pergunto para você, eu falo a questão da hipocrisia, porque eles falam que defende minoria, defende vulnerável, mas, quando isso aqui acontece, você não vê esses grupos políticos se levantarem para falar disso aqui? Ficam todos calados, não falam nada. Então, a gente não consegue ter tanta hipocrisia onde nós vemos que não existe ser mais vulnerável do que um bebê, do que uma criança. Então, por isso, nós vamos continuar nessa linha. E o objetivo dessa audiência pública é debater essa necessidade da aprovação desse projeto, bem como também o direito à vida e a nossa liberdade de expressão. E obrigado por essa tão especial audiência pública ter sido aprovada aqui nessa tarde. Parabéns, deputado Eduardo Azevedo, pelo trabalho, pelas pautas que defende tão bem aqui nessa casa. Gostaria de fazer uso da palavra, ou não, para o Luizinho? Não? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.